Eu tava muito dropando até o terceiro episódio, velho. Aí de repente chegou o quarto episódio e eu... Caralho! Aí eu não dropei mais. Mas até o terceiro episódio a minha vontade era de deletar, tá ligado? Caralho, que merda, mano! Pelo amor de Deus, que forma péssima de contar uma história! Opa! Foi tipo assim, tá ligado? O Mediários foi exatamente assim, tá ligado? Foi assim, caraca, essa porra horrível, mano! Por que você tem classificação alta, rapaz? Tem um bagulho que parece um bagulho de criança, velho. Totalmente infantil...